Olá meus amados feras, voltamos agora para a aula de modelos atômicos atuais, uma aula importantíssima, principalmente para quem vai fazer ENEM ou vai fazer concursos com maior grau de dificuldade. Nós vamos falar de três caras importantes. Nós vamos falar de Louis de Bruguier, de Heisenberg e de Erwin Schrodinger, ou Schrodinger. Chame de um alemão que você quiser, cada professor chama de um jeito diferente, se você quiser chamar de Schrodinger também pode, eu vou chamar de Schrodinger, certo? Esses três caras têm um papel importante, porque cada um deles fez uma teoria, que a gente chama de princípio. Então, Louis de Bruguier, ele é o princípio da dualidade, dualidade. O que é isso, Sandra? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhado, mas a prioridade você pode dizer que dualidade é que o elétron pode se comportar como partícula-onda, ele pode se comportar como partícula e como onda e ele provou isso, certo? Tanto é que a gente fala que o elétron é uma partícula-onda. Erwin Heisenberg é o princípio da incerteza. Incerteza. Sandra, como é que é o princípio da incerteza? O princípio da incerteza, ele diz que não é possível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron ao redor do núcleo, ou num átomo, melhor dizendo. A gente vai ver que, na verdade, essa teoria não está totalmente errada, você quando fala posição. Porque se eu perguntar a qualquer aluno aqui, o que eu preciso ter rendimentos? Ah, é isso aí, Sandra. Não pode calcular a posição e a velocidade do elétron. Na verdade, o nome posição não está errado, mas não está totalmente certo. Daqui a pouco o Sandra vai falar para você. E nós temos de Schneider, que é o princípio do orbital. E o que é um orbital? Orbital é a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então nós temos aqui a definição dos três caras para os modelos atômicos atuais. O princípio da dualidade, Luiz de Bruguer. O princípio da incerteza de Heisenberg. E o princípio do orbital, Schneider. Orbital é a região onde há maior probabilidade, ou seja, a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima. Bacana? Certo? Então, vamos começar falando desses caras aqui. Então, bora lá. Vamos para o primeiro cara, que é Luiz de Bruguer. Princípio da dualidade. Certo? Como é que ele fez isso? Como é que ele fez essas contas? Ele pegou duas fórmulas conhecidas, que eu vou fazer para você aqui. Primeiro, a de Planck, que a gente já estudou. Que energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade, você podia botar um Vzinho, mas eu vou botar um C, porque é o mais correto, às vezes, você botar, como está nos livros, né? É igual a constante de Planck vezes a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Essa é a fórmula de Planck. E a fórmula de Einstein, que Einstein disse que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ora, se eu pegar essas duas energias e igualar, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a constante de Planck vezes a velocidade de uma onda qualquer, dividido pelo comprimento de onda, vai ser igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se você observar, eu posso simplificar. Eu posso cortar esse C, com esse 2 aqui ainda vai sobrar um Czinho. Eu quero isolar o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, você vai fazer aqui, cruz credo, você vai dizer que o comprimento, você vai dizer que a constante de Planck sobre a massa vezes C é igual ao comprimento de onda, certo? Beleza? Você pode fazer essa fórmula, ela pode ser expressa assim, ou ela pode ser expressa dessa maneira aqui. O comprimento de onda é igual a constante de Planck vezes a massa, vezes o comprimento de onda, ou constante de onda, ou o comprimento de onda é igual a constante de Planck, vezes a massa, vezes o V, que é a velocidade. Beleza? Você deve estar pensando, Sandrão, qual é a diferença do V para o C? É bem boba, na verdade. É só para dizer que o C é a velocidade do comprimento de onda de uma luz. E aqui é de uma onda qualquer, certo? Se você vê, na verdade, é uma fórmula até fácil. Por quê? Porque eu só tenho que saber a massa, porque a constante de Planck, como não já falo, é uma constante. Não muda. E a velocidade, o cara tem que me dar. Velocidade. Então, princípio da dualidade de Luiz de Bluguier, você não esquece mais nunca, ele fala que o elétron pode se comportar como partícula ou como onda. Então, o elétron é conhecido como uma onda partícula. Onda partícula. E aí você vai encontrar alguns desenhos em que você vai ver um círculo, né? E vai encontrar também, tipo, esses ondulatórios, tipo ondas eletromagnéticas, indicando o círculo, indicando que o elétron está se comportando como uma partícula. E a partezinha de ondas, logicamente, explicando que o elétron pode ser uma onda. Você vai encontrar esse desenho em alguns livros, de certeza. Certo? Então, não se esquece. O princípio da dualidade é o princípio de Luiz de Bluguier. O elétron pode se comportar como onda ou como partícula. E se você pegar essa fórmula, se a gente pegar essa fórmula, a gente vai ver que nós temos aqui comportamentos, justamente, olha só, de partícula e de onda. Se você pegar aqui, ó, massa vezes a velocidade é uma propriedade de partícula. Comprimento de onda é uma propriedade ondulatória. Então, pela fórmula de Luiz de Bluguier, ele prova que o elétron pode se comportar como partícula ou como onda. Beleza? Então, vamos fazer agora no próximo vídeo duas questõezinhas para você ver como é fácil. Bacana? Fica aqui não. Vamos para o próximo vídeo. Não saia daqui, viu? Vamos para a próxima aula. Tchau. Tchau.